Bom dia, minha gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Não reparem meu cabelo e minha cara de duca, como sempre, claro. Mas eu já vim compartilhar com vocês o que nós estamos fazendo no sábado. Eu vim pra obra Magessé. Ele veio da Graut, tinha uma casa hoje. E a gente veio pra cá fazer companhia pra ele. Ajudar. Digamos que sim, né? Eu ajudo, tipo, varrer as coisas mais fáceis que tem pra fazer. Mas o pesadão mesmo, quem faz é ele. E eu vou mostrar pra vocês rapidinho tudo que a gente faz aqui, como que a gente faz. A gente já limpou, já tiramos tudo que tinha pra tirar do chão, já varreu. E agora ele já começou a preparar a massa pra começar a aplicar. Essa sala aqui ainda tava com os negocinhos que faz essas divisãozinhas assim. A gente já tirou tudo, já varreu tudo. Gabriel ajudou muito, inclusive, que foi ele que tirou todas as pecinhas. A gente já varreu, já tá lá fora preparando a massa. E ele vai começar pelo banheiro daqui. Essa casa tem dois banheiros. Aí tem que dar a Grautinha toda, reajunte, né? Nessa parte aqui. E nos chãos. E o outro banheiro é só no chão, que ele tem banheira. E a banheira tem um acabamento em cima. Mas é isso, eu vou mostrando um pouquinho pra vocês, como que é esse trabalho aqui. E eu vim fazer companhia. Pra Jessé, é companhia, né? Eu já me corrigi no outro vídeo. Vim fazer companhia pra ele. E, enfim, ajudar no que der. E aí Aproveitando que eu vim aqui. Vou mostrar o banheirinho pra vocês rapidinho. Aqui é onde vai o vaso. Olha o closet. Aqui é onde fica a pia. Aqui. Esse espaço vai ser tudo pia, porque tem fio de luminária. Geralmente eles fazem uma bancada bem grande. E ali é o chuveiro. Vai ser com box esse chuveiro aqui. E aí Música 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 Prontinho Prontinho,jente É assim que fica depois que ai meu pé termine de papelar Eu mostrei mais ou menos ai essa parte aqui ainda falta mas eu só vou terminar de gravar por aqui e quando eu chegar em casa finalizo esse vídeo, tá bom?